a mata eu queimo o bicho eu mato e sem receio eu mesmo desmato saiba grande mãe eu não me importo com meu impacto sou teu filho e grato a grande mãe pra mim pobre rapariga a grande mãe ninguém liga pra sua barriga a grande mãe pra mim feia prostituta a grande mãe saiba ninguém se preocupa a mata eu queimo o bicho eu mato e sem receio eu mesmo desmato saiba grande mãe eu não me importo com meu impacto sou teu filho e grato a grande mãe pra mim pobre rapariga a grande mãe ninguém liga pra sua barriga a grande mãe pra mim feia prostituta a grande mãe saiba ninguém se preocupa tá구나 tchau 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 Tchau, tchau.